A Funda Fica A Funda Fica Toma a lusa que deixa cair, então Parece que é rindo, mas hoje é sério Fica na rua, me fazia duvidas de tranquila Em vez de lutar, fica fazendo o possível Parece estranho, mas hoje é sério Algo que você faz mal, ninguém te quer fazer Parece estranho, mas hoje é sério Parece estranho, mas hoje é sério É sério, mas hoje é sério Parece estranho, mas hoje é sério Faleando a casa de jato das mulheres De quando, de pedaço do sol Pra alguém numa rotina É diferente, mas podia ser O que você faz mal, ninguém te quer fazer O que você faz mal, ninguém te quer fazer O que você faz mal, ninguém te quer fazer O que você faz mal, ninguém te quer fazer O que você faz mal, ninguém te quer fazer O que você faz mal, ninguém te quer